A comitiva que leva os garrotes, finalmente chega ao seu destino, o retiro Margarino. Em pouco tempo, os pães conseguem juntar as 6 mil cabeças que a partir de agora vão se alimentar nas pastagens verdinhas do Pantanal. Quem recebe as comitivas é o Edgar Ribeiro, gerente da motoqueira. Boa tarde, Edgar. Boa tarde. Boa tarde, você vai seca. Finalmente, hein? E finalmente, graças a Deus, chegou aqui em Lói. Você está aliviado de tirar o gado da seca? Muito, muito. Lá está bastante seco, o gado precisando de comida e também já sentindo uma falta de água. Aqui, com certeza, sempre os gentes são melhores. Mas Rodrigo diz que a pastagem nativa do Pantanal é pobre. Por isso, os animais vão precisar de uma suplementação no cujo. Eu acho que a parte de diversas qualidades, a parte de fibroso, a parte de fibroso, a parte de fibroso, a parte de fibroso. É por isso que é oferecido aos animais que o poteiro é suficiente para ajudar o poteiro e também o poteiro para poder ajudar nessa parte que brosa no caminho. Então, a gente tenta manter o poteiro para o poteiro para o poteiro para ir bem. O poteiro para o poteiro para a parte de fibroso, com certeza, o poteiro para o poteiro para o poteiro. O pessoal comemorou o sucesso da viagem, montada de truco, e moda de viola. É isso aí, uma matéria aqui do Pantaná.